Música A questão 92 da especialista mostra uma questão de hidrostática, né? A questão tem um enunciado aí longo, ela fala que tem um submarino e que esse submarino tem um compartimento onde vai ser colocado óleo diesel e também água. À medida que o óleo diesel vai sendo consumido, vai colocando água nesse local para repor a saída do óleo diesel, né? Para que o peso do submarino não fique mudando muito, né? Quando o óleo diesel vai sendo consumido, completa com água. Foi o que ele falou no enunciado, né? Só que ele disse que vai ser colocada uma válvula que pode ser na posição A, B, C ou D. E essa válvula é para tirar um dos líquidos para levar lá para o motor. No caso, ele disse que tem que ser óleo diesel. Se mandar água salgada para o motor do submarino, lascou o submarino, entendeu? Então a pergunta dele é o seguinte, Renato. Para mandar o óleo diesel para o submarino, para o motor do submarino, através dessa válvula, onde devo colocar essa válvula para ser mais garantido que a saída do líquido na válvula seja óleo diesel? Tu acha que para sair óleo diesel é melhor colocar a válvula lá em cima, mais ou menos no meio, ou lá embaixo para ter certeza que o que vai sair pela válvula é só óleo diesel? É só você lembrar, cara. O líquido menos denso, numa mistura de óleo e água, o líquido menos denso vai ficar em cima, não é? E o líquido mais denso vai ficar embaixo. Óleo diesel, então, vai ficar em cima da mistura, e a água vai ficar embaixo. São dois líquidos imissíveis, né? Então, para garantir que quando a válvula abrir, o líquido que vai sair pela válvula é óleo diesel, vamos colocar a válvula na posição mais alta possível, que é onde está o óleo, entendeu? Professor, então, da posição A, B, C ou D, é melhor o quê? Meu amigo, é melhor você colocar a válvula exatamente na posição mais alta, que é na posição A. E aí é garantido que o que vai sair por ali vai ser óleo diesel. Beleza? Na questão 92, era só essa jogadinha aí. Tranquilo? E por isso marquei nela a letra A. Vamos, então, passar para a próxima questão.